A SS Animal salva muitas vidas, mas não consegue chegar a todo lado. Por este país fora, existem muitos anjos que fazem a diferença na vida de muitos animais. O caso que segue é um deles. O meu nome é Paulo, sou instrutor de mergulho. Estamos neste momento na Fonte da Telha. Dou aulas aqui no centro de mergulho de Cabana Divers, onde fazemos saídas regulares para este fantástico mar que nós temos aqui na Fonte da Telha, tanto que é o mar da costa da Caparica. Tem uma biodiversidade fantástica, onde é frequente avistarmos acetáceo. Devido a essa situação, um grupo de amobiliadores, portanto eu, o Virgílio, o Pedro de Carvalho, também amigo, mais o João Neves, começámos a fazer saídas mais frequentes e destinadas a filmar e observar esta biodiversidade que o nosso mar nos fornece. Foi num desses regressos, dessas mesmas filmagens, em que um grupo de aves que rondava um determinado local nos chamou a atenção. Portanto, o dia estava limpo, o mar estava calmo e quando esse grupo de aves pontualmente é avistado, que ronda um determinado local, significa para nós que andamos no mar que há algo que está dentro de água. Avistámos uma cria de golfinho, que estava completamente emaranhada em umas linhas, que são linhas de pesca. Portanto, nós chamamos aparelho, para perceberem o que é uma linha muito grossa, de um fio de nylon praticamente invisível, que se estende ao longo da costa e que tem vários anzóis pendurados. Provavelmente numa situação infeliz, essa cria de golfinho, ao passar por essas linhas, a linha ficou-lhe atravessada na boca. O animal, ao tentar-se soltar, começam a rodopiar. Quanto mais rodou, mais se enrolou. Ficou com a boca enrolada, foi ao rabo e praticamente as linhas travaram os movimentos dessa cria de golfinho. Percebe-se perfeitamente nas imagens o dorso do golfinho, já muito dobrado, o golfinho já visivelmente cansado, em stress, mas já cansado de ir a lutar pela vida. Estava praticamente imóvel e já ia respirar com alguma dificuldade. O Pedro, que estava mais disponível, estava mais próximo, saltou para a água, foi-lhe dado uma faca para tentar cortar as linhas, mas a cria, obviamente em stress, assim que ele se aproximava, tentava-se debater e revelou-se bastante difícil, ou dentro de água, cortarmos essas mesmas linhas. Tentámos diferentes abordagens, acabámos por ter que colocar a cria dentro do barco, colocá-lo em cima do flutuador, para que fosse possível fazer o resgate com sucesso. A maior dificuldade que tivemos foi que o aperto das linhas do animal a debater-se, o aperto era tão grande que essas mesmas linhas de pesca já estavam a cortar a carne, em algumas partes já estavam mesmo metidas dentro da carne. Tentámos, sem ferir mais o animal, libertá-lo daquele sofrimento. disso aí Tentámi Tentámi É difícil compreender como é que ainda alguns países do mundo, se consegue fazer mal estes animais, matam-nos, ou para consumo, ou sabe-se lá mais o quê. Julgamos que, obviamente, a satisfação de salvar esta espécie, há de ser muito superior a seja lá mais o que for.